A professora Cláudia e a ativista indígena Ana Terra se conheceram na ECO 92, um encontro que reuniu pela primeira vez representantes de 176 países no Brasil para discutir meio ambiente. Depois, as duas perderam contato e se reencontraram há alguns anos nas redes sociais. Ana é Iwawapiti, um dos 16 povos que vivem no Xingu. No final do ano passado, a PUC foi convidada para representar a América Latina em um clipe produzido pela banda britânica Queen. Cláudia coordena o núcleo de animação da PUC, o Nada, e decidiu fazer uma parceria com os indígenas Iwawapiti. A gente vai fazer um trabalho em cima da onça pintada e provavelmente a gente vai fazer uma animação de cerâmica, com o trabalho deles e fazendo um stop motion aqui na PUC e levando lá para a tribo os personagens e deixando o concept, que é o desenho do personagem, por conta deles. Na aldeia Iwawapiti, no Alto Xingu, vivem aproximadamente 400 indígenas. A convite da professora Cláudia, Ana, que visitava o Rio de Janeiro, veio conhecer a universidade ao lado de representantes das etnias Kamayurá e Arapiúm. O grupo de quatro pessoas visitou o campus e encontrou o vice-reitor comunitário, professor Augusto Sampaio. Ele recebeu de presente um artesanato das mãos da pequena Nuala e afirmou que a universidade teria o prazer de recebê-las como alunas. Há sete anos, Ana teve a ideia de criar a Casa das Mulheres Iwawapiti, um lugar especial para as mulheres da tribo, um espaço para encontros e resgate cultural. Surgiu através de uma ideia, de um trabalho que a gente estava fazendo. Dentro da comunidade nós temos um movimento tradicional, que é moitará, que é de troca de objetos. Então a gente sempre está juntas, assim. Então muitas vezes a gente fazia reuniões, planejava projetos, ideias, na casa de algumas famílias. E depois de muito tempo fazendo isso, eu tive a ideia de ter um espaço só para nós mulheres. De início, a ideia não foi bem recebida por algumas pessoas da aldeia. Elas duvidavam que seria um local de inclusão para toda a tribo. A gente só queria um espaço para a gente poder fazer nossas coisas. E a casa ia ser mais voltada para resgate cultural mesmo, que com contato algumas coisas foram se perdendo também. Algumas atividades, algum tipo de trabalho em artesanato foram se perdendo. Então a gente queria um espaço para fazer essas coisas. Oficinas, aulas, conversas, palestras. Além dos desafios enfrentados pelas mulheres nas aldeias, existe também a dificuldade de se conectar com o que é conhecido como o mundo dos brancos. Para entender melhor as questões, esta indígena, que era professora da aldeia Kamayurá, buscou formação e licenciatura cultural. E agora está fazendo mestrado em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. Além de fazer parte do movimento de mulheres do Xingu, eu também atuo como um parceira da ATIX, que é a Organização Territorial Xingu. O portal do Xingu também, que vem também desenvolvendo ações com as populações para tirar as pessoas da aldeia, para levar, para fazer mobilizações fora. Hoje eu estou trabalhando de assessora com a Federação dos Povos e Organizações Indígenas de Mato Grosso também, que é a FEPOINT, que é uma organização a nível de Estado dos povos indígenas, que também é uma forma de representatividade de 43 povos do Estado do Mato Grosso. E é uma forma também de defesa que a gente encontra sobre essas diversas ações que vêm ocorrendo com a política brasileira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.